INSCREVA-SE NO RENECRODE E ENTRE NO NOSSO SERFITUR DO DISCORD OU VEM X1 LIXO O PAI É FOTA NA MORAL NA MORAL O PAI É FOTA MANO O PAI É EMBAÇADO NÃO TEM COMO VELHO NÃO TEM COMO VELHO NÃO TEM COMO O PAI SABE MUITO DAS PARADAS TÁ PEGANDO FOGO BIXO TÁ PEGANDO FOGO BIXO VAI FATAR TÁ 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 ABAÇA A CABEÇA Agora é a minha mano Por que a gente quer invadir tanto level 1 assim? Qual é o nosso boneco que é tipo Insano nível 1 Renga? Aaaa Pop AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 24 mil de dano em 50 minutos de jogo de saída sim é a única mano é purificação do povo eu vou dar tempo é só pegar aquele blue ali não vai dar tempo quer ver mas o blu para mim vai parece o blu para mim vai vai dar um blu oi o real obrigado Yuri suas livres têm me ajudado bastante ainda mais com o que estou passando tenho paralisia nas pernas e meu primo colocou sua live na tv e conseguir levantar para desligar Mas eu não untei pra ali, véi Que estranho, mano Eu não untei pra aquela direção Que que é isso? Olha o arauto dele É, lagou aqui, mano Que isso, cara Não dá zoom não, pai, joga de boa Finge que eu nem tô aqui Ó, que isso? Que que é isso? Não, não, não Calma, calma, calma Eu tô nervoso, calma Tá, de boa, de boa Bora, dobarões Sua equipe destruiu Não deixe que esse seja o seu fim Deixe-me ser descido Cara, eu sou muito bom com essa porra Que porra é essa? Mas tô muito bom, cara Cara Vai logo Eu detesto esperar Ele não dá, GG Dá, GG Por que tá todo mundo dando recalco? Cara Mano, por que que todo mundo foi Meu Deus Cinco caras deram recalco, véi Pra parar Um Orne Eu tenho esse fio da hora, viado Eu tenho esse fio da hora, viado Caralho, véi Ai, se pega O Spolar Grab Ele morria, tá? Esse cara quer me matar, mano Ou eu vou matar ele Ó o HP dele, hein Ai, eu juro que eu flashei Eu juro que eu Não consegui usar Até mais que, véi Ficou fudido Primeiro B Peguei level 65 E agora? E agora, Yodão? Como que eu faço pra progredir no jogo? Ai, vai tão maluco, mano Não precisa subir aí, não, Yoda? Mano, por que eu tô subindo nessa merda? O que mais difícil do jogo é subir na pedra Tá louco Mano, tem nada aí Tem nada aí? E os caras ficam subindo igual uns loucos, né? Mano, o Weed Boy começou a subir Vai todo mundo atrás O conselho Peguei a aposentadoria da minha avó Investi todo no tigrinho E como você disse Basta mentalizar e acreditar na lei da atração Usando seu cupom que não teria erro Infelizmente, perdi tudo Mais mês que vem, tento E mostrando Por que é considerado um dos melhores do mundo Já cai aqui o tapete dando pra cima da fly Olha a chegada do Diop Vem um múzio pra cima dele Tem que seguir Ah, eu empurrei ele Cara, como assim empurrou ele pra fora da ult, mano? Que banca coxinha do gordão Quer? Flash combo agora Vai, 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 vai Go, 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 go Big mommy today Mano Você quer ir lá? Não, não, é meu queijo Quer casar comigo? Perfeito, perfeito Quer casar comigo? Não, não quero casar meu Vamos para o brabo Pergunta logo para o brabo Oh meu Deus, galera Ele me propôs Se fuder irmão Pernando novo Não, não pediu Oh meu Deus, galera Ele propôs Oh meu Deus, eu vou pegar todo o seu dinheiro Tchau Essa mulher é maravilhosa Não dá não Ela é perfeita Ela foi feita pra mim Deus veio com um planejamento Ah 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 A minha ult Cara A minha ult tava em cooldown Ela apareceu em cooldown Só que Isso é um bug visual que acontece com o pai Falta tipo 6 segundos pra minha ult Voltar pra mim Só que eu já tinha ela de volta Caralho Caralho Tunei o cara no caminho ainda Gente, tem muita pergunta pesada aqui Pode mandar, pode mandar Manda as perguntas Pesadíssima, velho Brini, quantos centímetros você tem? Ixi Aí pegou pesado Tu não liberar essas câmeras hoje Vou cair no tapa contigo Pra tu logo ficar flintstones Minha mão é leve, mas é pesada Ai, meu Que foi isso, mano? Não é possível, velho Não é possível, mano Não é possível que lançaram a voz, velho Eu sou muito rabo Apple 9 Por que sua voz Sempre é mais alta que o áudio dos jogos? Quer que aqui fique diferente? Uou! É a privada suprema! Essa reunião é privada, né? Não podia estar aqui, né? Caralho 4FF Eu nem tive a chance de votar! Traria uma amiga? Depende Tu depende de quê? Se ele quiser Hã? Não, não, mano Não, 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 não Caiu na trap, mano É, o... A galera tá muito pelo 4 O piloto... É O piloto Vini Cozinha aí O número 4 É? Essa hashtag pelo Cozinha aí, ô Vapocão? Não é possível Que nem tem esse piloto, pô É Vini o nome dele? É brincadeira, cara Não, não, não O cara é gringo É cousin É cousin, né? Ou faz tempo que eu não jogo lá, viu, gás? Me perdoem aí se eu jogar mal, viu? Cara, eu joguei igual um bote Ué, tudo só... Tudo normal, né? Não, não, mas você não tá entendendo o bagulho Foi esquisito aqui, velho Tem prazer de letalidade Perder a lane Tipo assim, acabou o meu jogo total Tchau Tá ligado? Cê tem, cê tem, cê tem os conhecimentos da jungle? Cê sabe quanto tempo demora pra renascer um campo neutro? No League? Cê sabe quanto tempo demora pra nascer um buff? Quanto tempo dura o buff do Baron? Cê sabe o que que o item Eclipse faz?